E aí você aí já imaginou ter um robô que vende para você na internet 24 horas por dia 7 dias por semana que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias você pode parar de imaginar agora mesmo porque esse robô existe e pode trabalhar para você também aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também e ele já já o abro vai autorizar e o jogo vai começar e ao centro ali o símbolo da FIFA e o escudo do Flamengo o escudo do Liverpool e todo mundo muito concentrado são dois grandes times dois times que adoram a posse da bola que marcam muito que atacam muito e tem muita intensidade e aí você doutra disse antes antes é o nome do estádio autoriza o ar o outro o corte aí tome lançamento a bola lançada nas costas do Rodrigo Caio para o Firmino vamos ver a posição aqui e não tinha impedimento não hein esse aí o Flamengo vem tentando chegar a bola batida de longe a tentativa de Arrascaeta bola subiu demais para frente olha o Salah marcação em cima dele ele sai do primeiro ele puxou para trás a bola batida de novo e outra vez vai por cima chegava por lá o que ele tá a bola foi por cima sempre obrigado obrigado Bruno Henrique a primeira dele decide 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 tocou para trás para cima dele para cima dele encara 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 que você ganha cruzamento ela não quer chegar na linha de fundo aí ele vem de novo ele vem de novo ele vem tentando tocar o Alisson chegou tava impedindo igual aí é que pode fazer a diferença botou na frente Bruno Henrique bateu ela saiu a esquerda do gol e houve toque hein houve toque é escanteio olha o cara aí ó o Flamengo tenta botar pressão o Flamengo chega Felipe Luiz briga por ela olha o cruzamento tabela recebeu vem chegando Flamengo como gosta Gabigol pé direito vai bater de pé direito não é o dele bateu sem gente fez o toque para Rafinha vem cruzamento vem bola para a área fica pedindo o toque de bola o time do Flamengo o vídeo que você acabou de assistir são os melhores momentos do primeiro tempo clique no vídeo que está no meio da sua tela para assistir os melhores momentos completo lembrando que o vídeo só estará disponível quando o jogo tiver acabado